Aula de hoje, pintura abstrata com respingos. Eu separei quatro cores, mas você pode separar quantas você quiser. Diluir um pouquinho com água, para ficar mais fácil de pingar. E aí, com a ajuda do pincel, você vai jogando. Conforme o movimento, é o formato que vai cair a gota, não tem jeito. Uma diferente da outra. E o processo todo vai ser assim, com as cores que você escolheu. Importante também forrar a mesa, para não fazer muita sujeira na casa. Apesar de ser uma tinta lavável, é mais fácil prevenir. Vai pingando conforme o seu gosto. Eu vou deixar a preta por último. Eu estou sentindo falta aqui, de um tom um pouco mais claro. Eu escolhi tons muito escuros. Eu vou pegar um rosa, para dar uma corzinha. E por último, eu vou deixar o preto. Feito tudo isso, é só esperar secar, para ver o resultado final. Tá bom. ok e pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pra fazer o fundinho, eu vou fazer uma chuvinha com a ponta do pincel. Então, pegando na ponta do pincel e batendo com o dedo, eu vou fazendo a chuvinha pra completar o fundinho. Isso vai dar gotinhas muito menores. E é isso aí. Sobraram muitas tintas, então eu vou tampar e guardar pra aproveitar de outra forma.